Música Tudo que foi difícil pra mim, como por exemplo, falta de fluxo de caixa, eu arrumei uma alternativa e a gente buscou, por exemplo, na época, 12 anos atrás, a gente arrumou, formou primeiro a fazer um business pra passar o nosso, pra ter um sócio de banco. Na época, eu tava passando o meu lucro pro povo, ninguém entendia isso, ela é doida, tá passando lucro financeiro. Tem um pouco o mercado inteiro fez essa sociedade, se eu não tivesse feito, eu não tinha sobrevivido. Porque como é que você vai bancar 12 bilhões com o nosso autorama ano passado, 70% é a prazo, se eu não tiver alguém financeiro atrás? Eu gosto muito de errar a primeira vez, adoro aprender com esse meu erro, detesto errar a segunda vez e me acho muito burra quando eu erro a telesteira, o mesmo erro. Agora, eu não acho ruim, eu não tenho um compromisso de acertar sempre. Então, assim, nem com o filho eu achei que eu não ia ser perfeita. Essa falta de compromisso de não ser a perfeita, de não ser a primeira em tudo, de não querer ser a primeira em tudo, me leva a aceitar mais meus erros. Então, e não dramatizar, e não ficar tão mal. Agora, a preocupação maior foi quando eu perdi meu marido, foi quando eu tô com uma doença na família. Agora, lógico que você tem medo, tem preocupação com o mercado, mas são coisas que quanto mais velha você vai ficando, também as alternativas dão mais segurança do que quando eu enfrentava 20 anos atrás. Você vai experimentando e vai aprendendo. Então, eu não transformo muitos erros em aquela coisa dramática. Eu transformo em aprendizado, até pra não errar duas vezes a mesma coisa. O mais importante é você saber direitinho. Então, além da paixão, saber. E outra coisa é muita dedicação. Não tem jeito de você vencer sem muita dedicação. Foco, foco. Se o negócio dele não estiver dando certo, ele vai montar outro. Que não é fácil. Você é cíclico. Então, você vive de momentos que você tem que... É igual a águia, né? Você tem que tirar sua pele, tirar sua unha, para sobreviver mais 35 anos. Exige perseverança, perspicácia, muito soor, muito soor. Eu não vejo nenhum ciclo que se você não antecipa ele, ele não aparece. Ou com a idade, ou com a doença, ou com isso. Então, é melhor você ir se preparando para fazer isso de uma forma legal. Mas o ciclo chega. Entendendo que naquele momento você já não faz aquilo lá que você fazia bem feito. Por exemplo, eu não nasci mais para estar na operação da companhia. Todos os dias, aguentar reuniões de 3, 4 anos. Se eu fizer isso, eu não vou ser tão competente como eu era antes. Mas a coisa que eu mais falo para a empreendedora é que ela vai ter um preço a pagar. Se ela ficar em casa, ela vai ter. Se ela sair de casa, ela vai ter. Qualquer opção na vida, você tem um preço. E saiba o preço que você está pagando, para você não ficar reclamando e lamentando. Porque qualquer um vai ter. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti